Fala, garotada! Tudo tranquilo, meus queridos? De volta com mais um vídeo e hoje a gente está trazendo mais uma gameplay Trazendo a gameplay do novo Pokémon Pois é, Pokémon está diferente, mano O MOBA do Pokémon foi lançado ontem E ontem mesmo a gente fez uma livezinha lá na Twitch Trazendo esse novo game, tá? Então se você quer conferir novas gameplays desse jogo Cola lá na Twitch, hoje vai ter mais uma live E você está convidado a participar mais ou menos às 10 horas Daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo live E você está convidado a participar dessa live E jogar junto com a gente também, tá? Então venha participar e confere essa gameplay Um dos melhores suportes do jogo, meus queridos A gente está falando desse carinha aí, velho Esse carinha aí dá muito, muito estampa Ele dá e tem um controle sensacional Logo mais eu posso estar trazendo aí um vídeo para vocês Explicando um pouco sobre as habilidades deles e outros personagens Que servem de controle para dar o suporte para o time E fazer com que você vença mais fácil as partidas, tá? Tanto você ou seu time consiga aí dar mais dano Pelo fato de você estar ali segurando o adversário Então empurrando ou jogando ele para cima Tudo isso se trata de controle Então esse é um dos melhores porque ele tem muito controle, né, velho? Então eu vou estar mostrando para vocês mais aqui à frente na gameplay Se vocês quiserem dicas desse jogo Comenta aqui embaixo também qual o personagem que você quer dica O que você não entendeu no jogo E o que você precisa entender que quer que eu explique, tá? Deixa aí um comentário aí embaixo Que eu vou estar trazendo tudo para vocês Fiquem com a gameplay Não se esquece de deixar o like E não se esquece que hoje tem live Tamo junto Um abraço E gameplay com vocês Olha só, mano, essa habilidade dele é legal O cara viu que tinha dois aqui E ele foi para cima, entendeu? Tem uns caras que não pensam direito, velho Acho que ele só pensa Ah, vou pegar o mais fraco Só que acaba nem matando o mais fraco Não consegue nada, né? Morreu Dá para a gente pegar aquele ali Mas vamos pegar as bolinhas Vamos depositar lá Tem para caramba aqui Ih, ih, ih Mano, cara maluco Nossa, deu sorte, velho Já era, Shira Olha, agora sim, mano Agora eu estou entendendo mais Ah, ele se cura nessa habilidade aqui, velho Ok Entendi Vamos farmando Vamos pegando as bolinhas aqui Gostei muito dessa habilidade aqui dele, velho Vou chamar de 1 e 2 agora E a 3 vai ser especial Ó, liberamos aqui mais duas Aí, que massa Tem que estar sem vida aqui Eu não sei se eu posso rilar meu time Caraca, essa aqui Nossa, que habilidade top, mano Já encontrei meu main Encontrei meu main, mano Por isso que eu deixo no automático Porque Nossa, não consegui roubar Droga Sai, time Deixa eu bater, mano Deixa eu tancar Boa, estamos cheios Não, estamos com 4 bolinhas Olha só que habilidade de massa, velho Não tem o que fazer, velho O cara só morre, entendeu Meu filho está batendo na porta Tu vem de novo, Xira Cadê meu teammate? Bate nele, caramba O cara demorou ainda um século para bater Poxa, mano Essa confeta aqui vai ser massa Bora, time Bora Isso Confio demais, mano Mano, lá vem de novo, velho O cara deve estar puto comigo Droga Quase morri agora Olha o escudinho que dá aqui, velho Desse cara Muito massa, mano Esse Esse personagem Eu vou ficar com ele Na verdade eu preciso comprar ele ainda, né Porque eu não tenho ele ainda Vamos farmar até comprar ele O cara está lotado já Tem uma poção aqui Eu não sei o que Isso aqui é para quê? Para se curar Legal, velho Agora que eu vi isso De 30 em 30 segundos Você consegue se curar Com a poçãozinha Tem que ter cá Olha aí Que massa Nossa Que combo top, mano Ele junto com O Pikachu Se eu stunar ele E o Pikachu Tá Nossa Não sei qual a habilidade dessa Do Pikachu Que eu não usei ainda Deus, boa jogar LOL Não quero jogar sozinho Vou também Se animar eu vou também Caraca Tem teleporter, né Para os Coisa, mano Mano, o cara caiu aqui, velho Aproveita que os caras estão mortos Já coloca Pega as bolinhas Para colocar mais Olha só O cara vem para cima Olha que top, velho Olha, o Pikachu Eu já usei minha habilidade Entendeu? Nossa Foi todo mundo Caraca Os caras foram detonados Meu filho Sai, mano Vocês vão morrer aqui De novo Olha que habilidade top Mano Já vou colocar mais Aqui, velho Vaza, 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 vaza Vaza, vaza Vaza, vaza, vaza Eu vim para cima mesmo Então, beleza O melhor suporte Que vocês já viram Corre, corre daí Corre daí Corre daí, maluco Oh, me adiciona aí O Clérus Ganhamos caramba Nossa, que vitória, esse aqui vai pro canal 516 a 47 Que detonação, velho Coitado dos caras, mano Tomaram a surra Matamos, ó, matamos 4 só 24 assistências Que isso O cara matou 17, mano Foi tudo que eu roubava da minha Tudo que eu roubava Muito top Essa partida, velho